e aí e aí e aí e aqui parei um pouquinho a rua deserta aí ó tem ninguém né só eu e deus aqui na rua 1 e pouco da manhã 4 horas parei que vai descansar um pouco tô num bairro aqui que não tem muita casa tem pouca casa isso aí ó tem que me avisa deus tá me dando dando esse serviço aí para me batalhar me coi atrás do meu sonho e aí mas não é fácil não vai no frio tô só numa camisa não duas camisas mas todas as duas são finas é isso aí ó eu já vou roxar de novo então vou roxar agora vou parar só 4 horas 5 horas da manhã e ir para casa é isso aí até 5 horas da manhã agora fui e aí